Música Olha a Bragança, vai pensar que acorda cedo Solta foguete o dia inteiro Bragança na alvorada da fé Bragança é farinha d'água, mão de coleira, peixe e massa Bragança é do peixe assado e chipé Bragança é Guaraquiboa, canoa que vai na croa Bragança é de estrelas que eu alunio Bragança no fim de tarde, senta na porta e vai pra orla Bragança espera a lua no rio Bragança é São Benedito, é Virgem Maria do Rosário Bragança caminha com Nazaré Bragança que abre os braços Quero te dar um abraço, minha pérola do Carité Senhora do Rosário, Senhora de Nazaré Aê, meu São Benedito abençoado Minha cidade, traga felicidade A tanta gente de paz Senhora do Rosário, Senhora de Nazaré Aê, meu São Benedito abençoado Minha cidade, traga felicidade A tanta gente de paz Bragança Bragança é São Benedito, é Virgem Maria do Rosário Bragança caminha com Nazaré Vamos dar um abraço, Bragança, agora Bragança que abre os braços Quero te dar um abraço Minha pérola do Carité Ninguém quer abraçar, Bragança vai Bragança que abre os braços Quero te dar um abraço Nossa pérola do Carité Senhora do Rosário, Senhora de Nazaré Aê, meu São Benedito abençoado Minha cidade, traga felicidade Há tanta gente de paz Senhora do Rosário, Senhora de Nazaré Aê, meu São Benedito abençoado Minha cidade, traga felicidade Há tanta gente de paz O Rosário, Senhora de Nazaré Obrigada.